Meio-dia 21, se liga que esse assunto é bem importante também, viu? As escolas municipais de Cariacica reabriram as portas hoje para a criançada do ensino fundamental 1, que vai até o quinto ano. A estimativa da prefeitura é que cerca de 70% dos 48 mil alunos da rede municipal voltem às aulas presenciais. Por enquanto o formato é híbrido, uma semana em casa, uma semana na escola. Carol Monteiro e Fernando Estevam foram a uma escola do bairro Alto Laje conferir esse retorno. Protocolos já bem conhecidos e necessários. Álcool em gel, máscara, distanciamento social. E até o mascote Petit foi receber os alunos. Tudo organizado para a volta às aulas do ensino fundamental em Cariacica. Hoje, a alegria era a dos alunos e dos funcionários. A gente estava sentindo muita falta, as crianças muita falta também. Ouvindo o relato de mães que as crianças não dormiram essa noite direito porque a gente também não dormiu. Além de toda a ansiedade do retorno, hoje os alunos ainda encontraram uma nova escola. É que nesse tempo todo de aulas remotas, a escola foi toda reformada e estava linda para receber os pequenos estudantes. Quando eles saíram no início da pandemia, não tinha iniciado a reforma da escola ainda. Então, elas estão encantadas com a escola reformada, a escola nova, toda dentro dos protocolos de segurança. Então, foi muito tranquilo o retorno. A Carol tem 9 anos e é aluna da 4ª série do ensino fundamental. Estava toda feliz com o retorno. Afinal, estudar em casa não foi nada fácil, né Carol? O que foi mais difícil para você nesse período que você ficou tendo aula em casa? Mexer no aplicativo de escola é meio difícil porque, tipo, tem as atividades lá, eu consigo acessar, mas, tipo, eu não sei, eu faço atividade e aí eu não tenho como postar foto, porque eu não sei. Ao todo, são 297 alunos entre 6 e 10 anos matriculados aqui nessa escola em autolage. Desse total, 240 vão retornar para as aulas presenciais, divididos em dois grupos. E as crianças que possuem qualquer comorbidade podem retornar para a escola, desde que apresentem um laudo médico autorizando a permanência. E se antes uma das preocupações com o retorno das aulas era a segurança e a imunização dos professores, Cariacica cumpriu com o combinado. Todos os servidores foram vacinados antes do retorno das aulas. Um parceria muito importante com a Secretaria de Saúde do município. Nós conseguimos garantir a vacinação de todos os profissionais da educação. Superamos as expectativas porque ultrapassamos a questão do professor. Chegamos também aos secretários escolares, aos bibliotecários, aos terceirizados. São pessoas tão importantes que nos ajudam a fazer a educação da cidade. E para quem estava há tanto tempo aguardando por esse dia, a terça-feira foi marcada por muita alegria. Afinal, lugar de criança é na escola.